Olá, segundo ano! Como estão? Vamos lá! Hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Olha só, eu sou a Prota Iná, nós vamos começar a nossa aula na área de linguagens e o nosso tema é convite. Quem gosta de receber convite aí para ir a uma festa? Eu adoro quando eu sou convidada para ir a uma festa, adoro muito! Vocês gostam, segundo ano? Ô Pró, mas o que é que é mesmo assim um convite? Como é que eu faria para escrever um convite? Vamos ver? Vamos lá para a nossa aula. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre convite, nós vamos fazer uma leitura muito especial de um livro bem legal. Então, vamos lá? Então, segundo ano, vamos lá? Olha só a nossa leitura de hoje. É o livro Esconde, Esconde das Palavras. Olha que legal! Esse texto é de Francinella Alves. As ilustrações são de Emmanuel Oliveira. Então, vamos lá conhecer a nossa história? Olha lá! Misturando as palavras de forma bem divertida. Brincar, ler e descobrir a palavra escondida. Foi assim que, de repente, Caco, o menino sapeca, percebeu que a palavra e a gente eram uma mistura inteligente. Olha lá nosso personagem. Vejam só que mister! Ele achou dentro de mistério. Também um rio. Ela aguardava no finalzinho da palavra. Não podia ver galinha, que já tirava a linha. A dúvida logo vinha. Quando lia sacola, tira o saco ou cola? Fácil era retirar a asa da palavra casa. A vela de fivela e o olho de repolho. E não parava por aí. A ema em siriema. Boia em jiboia. Pião em escorpião. E a mão lá no limão. Olha lá nosso personagem. E como era esperto, chegava mais perto. Via dentro do sapato, a sapa e o pato. Dentro do camaleão, encontrava a cama e o leão. Cara e bola, ele via na carambola. Olha lá. Caco achava mais divertido deixando só o final. Do baralho, o alho. Da luva, a uva. Do tucano, o cano. Da almofada, a fada. Com tanto tira e esconde, Caco brincava e sorria. Vibrava com alegria a cada palavra que descobria. E você, também quer viajar nessa brincadeira? Mas eu fico com brinca. E se você quiser, a cadeira. Olha lá. Aqui é a nossa autora, que é Francinella Alves. E o nosso ilustrador, que é Emmanuel Oliveira. Então, segundo ano, vocês viram que história legal. Olha lá, nosso personagem Caco, que ele conseguia pegar as palavras e descobrir que tinham outras palavras escondidas ali dentro. Vocês sabiam disso? Muito legal, não é verdade? Bom, agora nós vamos ao nosso tema do dia, que é convite. Então, olha só. Primeiro, nós vamos ler aqui, certo? Na nossa... Esse texto que a Pró trouxe. Ó. Dia 18, seu alfabeto fará aniversário. Você é convidado especial. Não falte recepção. Clube social do Alfabeto Holândia, a partir das 20 horas. Traje a rigor. Obrigada. Esposa do seu alfabeto. Então, olha lá. Esse texto é um convite, certo? Esse convite foi a esposa... Olha aqui, ela assina aqui embaixo. A esposa do seu alfabeto que mandou esse convite para alguém falando que nesse dia, dia 18, seria o aniversário dele, certo? E ela faria uma festa. E ali ela fala o endereço, né? O horário. E até quando ela fala que é o próprio traje que ela está falando aqui, é o tipo de roupa que a pessoa deve vestir para ir à festa. Tá bom? Então, até essa informação nós podemos colocar ali no convite. Certo? Agora, vamos lá. Você já recebeu algum convite? Bom, eu já recebi convite para vários tipos de evento, certo? Cada convite vai ser diferente a depender do evento. Então, eu já recebi convite para aniversário, tanto de adulto como de criança. Eu já recebi convite para formatura. Eu já recebi convite para casamento. Então, cada convite, a depender da festinha, ele vai ter um formato ali diferente. Ele vai ter algumas informações que vão mudar. Um outro tipo de convite que agora a Pro lembrou, que eu também já recebi, foi convite para chá de cozinha, certo? Para chá de fralda. Existe convite para chá de fralda, para chá de bebê. Eu já recebi convite para chá de cozinha, certo? O que é isso, Pro? Chá de cozinha é quando as pessoas vão se casar e aí elas dão convite para a gente levar o presentinho, não é verdade? Você sabe o que tem em um convite? Ô, Pro, quais são os elementos que compõem o convite? Se eu quiser escrever um convite, o que é que eu tenho que colocar ali? O que é que eu não posso esquecer de colocar ali? Certo? O que será? Você sabe o que precisa para preencher um convite? Olha ali, o que é que a gente precisa para preencher um convite? Se você não sabe, hoje você vai aprender. Então, vamos lá, segundo ano. Vamos conhecer as características do convite. Olha lá, o convite é um texto muito parecido com o bilhete. Lembra que estudamos e produzimos alguns bilhetes? Então, olha lá, o convite, ele é muito parecido com o bilhete, mas ele tem uma função ali que é convidar para algo. O bilhete, ele tem uma função, nós já vimos, que é dar um recado rápido, não é isso? E o convite, ele tem a função de convidar geralmente para algum evento, alguma festa, tá bom? Olha só, e o que é que um convite precisa ter? O que é que não pode faltar? O nome, olha lá, o nome do convidado, data, horário e local do evento, qual é o tipo de comemoração e o nome da pessoa que convidou. Então, olha lá, a Pró trouxe aqui um exemplo de convite. Vamos tentar descobrir que convite é esse, ó, pelas imagens. Geralmente, os convites também vêm com imagens, não é verdade? Segundo ano, então, muitas vezes pela imagem, a gente consegue também ter uma ideia. Será que esse convite é convite de quê? A gente vende essas imagens aqui embaixo. Olha, são o quê? Presentes, então, se tem presente, ele pode ser um convite de quê ali? De aniversário, não é verdade? Então, vamos ler, ó. Olá, amigos, quero convidá-los para minha festa de aniversário. Aí vem a data, ó, dia 18 de sete de 2015. O Pró, e esse mês sete aí é o quê mesmo? Quem lembra? Muito bem, é o mês de julho. O horário ali, ó, 18 horas. E o local, minha casa, certo? Então, vamos analisar aqui, ó, o nome do convidado. Ele não especificou, mas ele colocou aqui, ó, lá, amigos. Então, nós sabemos que esse convite aí vai ser para os amigos dele, né? E aí vem a mensagem, que é convidando para o aniversário. Depois vem data, horário e local, ó. Data, horário e local. E o nome da pessoa que convidou, que nesse caso aqui a pessoa não colocou. O nome da pessoa que convidou também pode estar no envelope, certo? Geralmente tem convite que vem no envelope que a gente coloca ali, né? De Tainá para alunos do segundo ano. Então, pode aparecer também no envelope do convite, certo? E aqui, ó, existem vários tipos de convite. Lembra que a Pró falou isso com vocês? Existe convite para chá de fralda, chá de bebê. O Pró é diferente, é chá de fralda e chá de bebê, né? Tudo de bebezinho? É tudo de bebezinho, mas tem diferença. No chá de fralda, nós só vamos presentear ali os pais, né? O papai e a mamãe com pacotes de fralda. Já no chá de bebê, a gente dá outros presentinhos. Além de fralda, a gente pode dar roupa, sapatinho. Outros itens que o bebê vai utilizar, né? Banheira, mochila, mochilinha para o bebê, mamadeira, enfim. Outros itens que o bebê vai utilizar. Tá bom? Olha lá. Convite de chá de casa nova. Que também esse chá de casa nova é relacionado a quando a pessoa vai casar, né? Pode ser chá de casa nova, pode ser chá de cozinha. Certo? Ali é para dar presente aos noivos que vão se casar. Tá bom? Batizado. Existe também o convite de batizado. Certo? Que é quando a criança vai ser batizada. Mesversário. O pró que é mesversário. Mesversário é quando o bebê, né? Antes dele completar um ano de idade, ele vai completando os meses. Então, o bebê nasceu hoje. Daqui a um mês, ele vai estar completando um mês de vida. Daqui a dois meses, ele vai estar completando dois meses de vida. Então, nós chamamos de mesversário. Ele ainda não completou um ano, mas ele está completando meses de vida. E aí, algumas pessoas gostam de comemorar, fazer um bolinho, reunir a família e os amigos. E aí, elas mandam o convite. Certo? É chamado de mesversário. Tá bom? Temos ali também aniversário. Casamento. Formatura. Existe também o convite de formatura. Tá bom? Ou pró. Esse convite de formatura, a gente só pode formar assim quando é adulto? Não. Existe formatura de criança também. Certo? Existem crianças que formam quando está ali passando do primeiro ano para o segundo ano. Do quinto ano para o sexto ano. Na verdade. E aí, também existe aquela formatura que já é de adulto, que é quando a pessoa concluiu a faculdade. Tá bom? E aí, essas festinhas têm convite. Certo? Aí, aqui, algumas imagens de convites. Olha só. Temos aqui um convite. Vamos ver. Um convite especial. Manu Campos. Chá de bebê. 23 de maio de 2018, às 17 horas. Casa da madrinha. Então, olha só. Esse convite é de uma criança, né? Manu. E aí, vai ter o chá de bebê. E aí, foi a madrinha dessa criança que organizou esse chá de bebê. Essa festa vai ser na casa da madrinha nessa data. 23 de maio de 2018, às 17 horas. Então, observe que até pela própria temática a gente consegue perceber realmente, ó, os desenhos, que é um convite infantil. Geralmente, os convites, assim, de uma festa de adulto não vai vir com esses desenhos aqui. Não vai vir com outros tipos de desenho. Certo? Olha aqui. Já aqui um convite, ó. Estou chegando e já quero festa. Eu, mamãe, papai, convidamos você para o meu chá de fraldas. O nome dessa criança, ó, Felipe. A festinha de Felipe, que foi um chá de fraldas, foi realizada no dia 26 do 11 de 2016, às 15 horas. Para esse mês 11, nós sabemos que é o mês de novembro. E o endereço da festa, rua Otávio Gomes, número 348, Vila Alpina. E aí, aqui também veio, ó, uma sugestão de presente, que foi um pacote de fralda, tamanho, a gente chama, essa letrinha aqui, pessoal, quando a gente está se referindo a tamanho de roupa, a gente chama de M, tá bom? Mas é o nosso ME aqui, olha, ME de mesa, ME de mamãe, tá bom? Observem que aqui, ó, foi um chá de bebê, aqui foi um chá de fralda. Ô, pró, por que é que aqui no chá de bebê não apareceu o nome do presente? Porque, geralmente, no chá de bebê as pessoas já sabem, já assinaram uma listinha, já sabem o que é que vai levar, embora. Tem algumas pessoas que escrevam, né, o nome do presente aqui para a pessoa lembrar o que foi que assinou, tá bom? Mas não é obrigado, agora no chá de fralda, geralmente aparece até por conta do tamanho, para não chegar muita fralda de um tamanho só. Olha lá, mais exemplo aqui, ó. Temos aqui, safari do Gustavo. Então, essa festa aqui é de uma criança chamada Gustavo. Observem esse convite que o nome é safari. Ô, pró, o que é safari? Safari é uma viagem, né, é como se fosse uma viagem lá na África para conhecer animais selvagens, certo? E aí, por conta disso, como o tema da festa dele é safari, olha como é o convite. Tem aqui, ó, vários animais da selva, certo? Olha lá, tem zebra, tem girafa, tem leão, tá bom? O aniversário dele, ó, venha comemorar comigo, minha segunda aventura na selva. Então, ó, segunda, esse número aqui, segundo, indica que é o segundo aniversário dele. Então, quantos anos o Gustavo está fazendo o segundo ano? Ó, dois, ó, esse segundo aqui é o mesmo segundo de segundo ano, tá vendo? Então, ó, a festinha dele, dia 30 do 6, pró mês 6, é qual mês mesmo? O mês de junho, ó, e o horário, 12 horas, o local Sociedade Recreativa. Bem legal esse convite, bem colorido, né, segundo ano? Eu gostei muito, ó. Ó, agora olha lá, outro convite, bem colorido também. Clarice, um ano. Aqui, então é uma festinha de aniversário de uma menina chamada Clarice. Ela completou um ano. Olha lá a data. Dia 20 do 10 de 2018. E esse mês 10 é o mês de outubro, às 19 horas. Endereço, Rua Sebastião Lopes, lote 9, quadra 7, Madureira. Salão de festa Criança Feliz. Olha lá, chá de cozinha da Bruna. Agora, já estamos vendo, a gente viu ali, exemplo, né, de convite de chá de bebê, chá de fralda, aniversário, né, teve o aniversário de um menino, aniversário de uma menina. Agora, chá de cozinha, olha lá. Esse é o chá de cozinha da Bruna. Sábado, dia 28 do 2 de 2015, então mês 2, mês de fevereiro, às 16 horas, no salão de festa do edifício Ouro Branco, na rua Joaquim Lírio, número 258. Traga uma receita especial para deixar registrado no primeiro livro de receitas da noiva. Olha que legal que eles colocaram no convite. A noiva estava fazendo um livro de receitas e aí pediu, ela pediu, né, para levar uma receita especial. Olha só, outro exemplo. Chá de cozinha da Alessandra. Observem que esse convite já veio com alguns desenhos de utensílios, né, que nós utilizamos na cozinha. Olha, o ralador de legumes, o saco de confeitar, a batedeira, certo? Então, olha só, vamos ler a mensagem do convite. Venha participar do meu chá de cozinha. Às 19 horas, na Rua das Flores, número 432, Jardim Brasil, no sábado 11 de fevereiro. Ô, pró, uma coisa que eu não entendi, que eu vi, é no convite. O que é isso aqui, 19 horas, significa 7 da noite. Assim como nesse convite aqui, ó, 16 horas, 4 da tarde, tá bom? Nesse convite aqui, ela pede, ela fala que a lista de presente vai estar na loja Tem Mais Presentes. Aqui é o nome da loja, ó, Loja Tem Mais Presentes. Tá bom? Olha só, convite de batizado pra vocês conhecerem o convite de batizado. Ó, venha celebrar meu batizado, Henrique, dia 15 de setembro, às 10 horas. Igreja São Benedito, Rua Lisboa, número 130, Pinheiros, São Paulo, no estado de São Paulo. Esperamos um 100. Então, esse é um convite de um menino chamado Henrique, que o batizado dele estava marcado para esse dia, certo? Observem as informações do convite, com o nome da criança, dizendo qual é o tipo de festa, o horário, o local, certo? Aqui, ó, também temos um convite de batizado de uma menina, que é Laura. Espero você no meu batizado. Laura, dia 29 de outubro, às 10 horas, Santuário do Rosário, Rua Maria Del Dário, número 884. Após a cerimônia, recepcionaremos nossos amigos e familiares na Rua Velvilote, número 280, Salão Gourmet. Então, essa daqui colocou até uma informação a mais ali, falando que depois ia ter uma festinha, certo? E deu um outro endereço também. E aí, esse tipo de convite, segundo o ano, quando vocês receberem, a gente tem que estar atento, porque vieram dois endereços, para não ir para o lugar errado. Então, o batizado é na igreja, aqui no Santuário do Rosário, é um endereço. A festinha é em outro endereço, tá bom? Olha, esse convite aqui é um convite muito bonito, é um convite de casamento. Vamos ler? Quem será que vai casar? Olha como ele vem, ele vem dentro de um envelope. E aí, pessoal, também, a depender do evento, a gente vai ter os convites, né? Que vem com mais, assim, com um padrão diferente, com um envelope diferente. Então, os convites de casamento, de formatura, são esse tipo de convite mais sociais. Então, ó, vem com um envelopezinho diferente. E olha lá, aí vem uma mensagem, tá vendo? Todo amor verdadeiro é uma história de longa espera, com a bênção de Deus. E aqui, o nome dos noivos, ó, Beatriz e Reinaldo, convidam para a cerimônia do seu casamento. E aí vai falando, né? A realizar-se dia 27 de janeiro de 2019, às 17 horas, no Salão de Eventos Franklin, Localizado na Estrada do Dinorá, número 500, Recreio dos Sorocabanos, Sorocaba, São Paulo. Outras informações, eles têm um site, olha, os noivos têm um site com firme presença até o dia 1º do 1º, que é o mês de janeiro de 2019, pelo site dos noivos. Então, esse convite aqui, por ser de casamento, ele já trouxe até uma outra informação, que é o site dos noivos, certo? Olha, convite de formatura agora, ó, convite de formatura aqui, de uma criança. Lembra que eu falei que criança também, algumas têm festa de formatura? Aqui, ó, formatura do ABC, geralmente são as crianças que saem do 1º para o 2º ano, certo? Você é meu convidado especial, meu primeiro passo para um futuro brilhante. É o convite de Lara. E aí, 2º ano, o que é que acontece? Geralmente, os convites, eles são impressos, né, em papel. Mas, por causa das redes sociais, hoje também nós temos convites virtuais, tá bom? Inclusive, as próprias empresas que fazem o convite, às vezes disponibilizam para as pessoas, né, a versão lá impressa no papel e a versão virtual. Por quê? Porque, às vezes, nós queremos convidar uma pessoa que mora longe, às vezes em outra cidade, e aí, muitas vezes, mandar esse convite virtual por WhatsApp, por e-mail, é mais rápido, não é verdade? E olha aqui o exemplo de convite virtual no telefone das pessoas. Então, olha aqui o convite de um casamento, o convite virtual de um casamento, o convite virtual de uma festinha de aniversário, e aqui, ó, o convite virtual também de uma festinha de 2 anos, certo? Esse convite virtual aqui é de Juliane e Denis, que eles se casaram. Então, esse convite virtual aqui é uma festinha também de 2 anos, de Mariana, e esse convite virtual também é de uma festinha de 2 anos, de uma criança chamada Joaquim. Então, hoje, segundo ano, com a chegada das redes sociais, a forma de nós convidarmos as pessoas mudou, de nós enviarmos esse convite mudou, porque nós temos uma opção de estar mandando também esse convite através das redes sociais, do próprio WhatsApp, certo? Porque chega muito mais rápido quando a pessoa mora longe, e a gente não deixa de convidar as pessoas que nós queremos que estejam nessa festa, tá bom? Então, segundo ano, com essa aula de hoje, deu para perceber que o convite é um texto, né, que nós utilizamos para convidar uma pessoa para algum evento, certo? Eles lembram muito o bilhete, mas ele também tem as características específicas, como, por exemplo, as próprias imagens que nós vamos usar no convite, geralmente quando é festa de aniversário, olha lá, vamos analisar esse aqui de Joaquim. Pelas imagens, nós podemos ver qual é o tema dessa festa. Ó, o tema da festa de Joaquim, será que vai ser o que aqui? Tem um astronauta, tem um foguete, tem um disco voador, então, provavelmente, a festinha dele vai ter uma temática aí, né, de espaço, não é verdade? Alguma festinha aí com a temática de espaço. Assim como a de Mariana, vai ser uma festinha com a temática da mim, certo? Então, a depender do convite, ele vai trazer alguns elementos diferentes, tá bom? Mas todos têm essa função, convidar as pessoas para alguma festinha, algum evento. E aí a gente precisa, nunca pode esquecer de colocá-lo no convite. Qual é a festa que nós estamos convidando, a data, o horário e o local, senão os convidados não vão chegar. Já imaginou que chato fazer uma festa e ninguém chegar porque o convite estava faltando informação? Então, é isso que não pode esquecer, tá bom? Olha lá, aqui nós temos mais um convite. Você foi convidado para uma missão especial. Aqui é o espaço de colocar a idade, né? Vamos supor, os três anos de Rafael Lima. Não vai ficar de fora, né? E aí, só é ir completando aqui as informações. Tem o calendário que nós podemos ir completando aqui as informações. Colocar a data, o horário e o local, certo? Olha lá, aqui ó, quatro anos. Olha lá, a data, colocou aqui ó, 8 de maio. Olha o horário, as 16 horas e o local, parquinho do condomínio, certo? Qual é o tema dessa festinha? Olha lá, patrulha canina. O envelopinho ó, para colocar o convite. Não lembra que eu falei que o convite geralmente vai no envelope? Ó, colocou lá fora do envelope o nome. Para Miguel e seus pais. São os convidados dessa festa, né? Segundo ano, mais uma vez foi o prazer estar aqui com vocês. Já sabem, qualquer dúvida, anotar, perguntar ao professor, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.